Olá, às 10 horas e 40 minutos nós já estamos de volta com o debate da TV em Tempo com os candidatos ao governo do Amazonas. Além de Manaus e região metropolitana, nós estamos ao vivo em Tefé, Coari, Manaquiri e Parintins. Acompanhe também o debate pela Rádio Mel de Tefé, flashes ao vivo pela Rádio Nativa e retransmissão na rádio Eu e Você de Boca do Acre. Nesse segundo bloco, quem vai ser sabatinado aqui é o candidato Davi Almeida. Eu queria pedir para o senhor ocupar o púlpito central, eu vou trocar de lugar com o senhor aqui momentaneamente. E pela ordem que foi definida por sorteio, quem vai fazer a primeira pergunta para o senhor é a candidata Lúcia Antony. A senhora tem que fazer uma pergunta sobre emprego e renda. 30 segundos, candidata. Candidato Davi, nós estamos vivendo uma das piores crises econômicas do país. A reforma trabalhista do governo federal tem prejudicado muito o trabalhador e vai atingir principalmente o homem do campo que poderá voltar a ser um escravo trabalhando apenas pela comida e a moradia. Como é que o senhor pretende levar o desenvolvimento para o estado do Amazonas, para o interior do estado do Amazonas, diante de todo esse quadro? Tenho dois minutos para a sua resposta. O desenvolvimento do interior do estado do Amazonas, ele passa necessariamente pelo zoneamento econômico e ecológico do nosso estado. Identificar as áreas produtivas, identificar os municípios produtores. E nós temos no nosso planejamento três pilares do desenvolvimento do estado do Amazonas. Fazer desburocratizar, simplificar a legislação tributária e também trabalhar com infraestrutura e logística. Dessa forma, nós vamos criar um ambiente favorável para que as empresas possam investir mais no estado do Amazonas, gerando assim mais oportunidades para a geração de emprego e renda. É fundamental, nesse zoneamento econômico e ecológico, mapear essas áreas. Além de que, asfaltar fundamentalmente para o desenvolvimento do estado do Amazonas, é necessário que possamos asfaltar a BR319, que é o eixo do desenvolvimento do estado. Hoje, o estoque de trânsito de todas as empresas que estão instaladas no polo industrial, tanto na indústria, tanto no comércio com os serviços, o estoque de trânsito é de 15 a 18 dias. Com o asfaltamento da BR319, nós vamos diminuir esse estoque de trânsito para aproximadamente três dias, barateando, diminuindo o custo do custo Amazonas e assim possibilitando a essas empresas a oportunidade de ofertar mais vagas de emprego. É dessa forma que nós queremos desenvolver o estado do Amazonas. É dessa forma que nós queremos criar oportunidades para que o povo do estado do Amazonas possa ter uma condição de vida digna, que o nosso interior possa ser visto dessa forma, que o Amazonas possa ser um grande produtor de alimentos. E nós, e quando eu estive governador, liberamos o plantio de soja no sul do Amazonas. É dessa forma que nós queremos desenvolver o nosso estado, com infraestrutura logística, desburocratizar e simplificar a legislação tributária, oferecendo mais oportunidades de emprego para o povo do estado do Amazonas. É dessa forma que queremos desenvolver o estado. Candidato, a senhora tem um minuto para a sua réplica agora. Candidato, eu quero desenvolver o estado do Amazonas promovendo inclusão social. Portanto, tem que acabar com essa turma do Temer. Não dá para reeleger quem vem destruindo a economia do Brasil e colocando os trabalhadores numa situação bastante precária. Garantir o desenvolvimento do estado do Amazonas é garantir um salário justo ao trabalhador. E isso não acontece hoje. É preciso, portanto, que a gente desenvolva o estado do Amazonas promovendo a inclusão social com salário justo e, acima de tudo, com o respeito ao nosso meio ambiente. Nós precisamos fazer um desenvolvimento sustentável, que a gente possa explorar a nossa matéria-prima, verticalizando essa produção, agregando valor a essa produção, para que os nossos produtos não continuem sendo exportados em natura. Nós precisamos agregar valor a tudo aquilo que tem aqui na nossa região. Quer seja o nosso peixe, através da piscicultura, o desenvolvimento da piscicultura, nós precisamos garantir o desenvolvimento também do nosso potencial de frutas. Nós podemos ser um grande exportador. Obrigado, candidato. O seu tempo acabou. E quem faz a próxima pergunta agora é o candidato Berg, da UGT, o candidato do PSOL. O senhor tem 30 segundos. Candidato Davi, eu estive visitando Santo Isabel do Rio Negro e, não diferentemente dos outros municípios que nós já visitamos, a saúde está um caos. Você já teve governo do estado do Amazonas, como governador, há algum tempo, e a melhora nós conseguimos vislumbrar, e as questões que nós vimos lá, a briga de todo mundo que estava lá, é que querem que realmente chegue saúde lá para eles. Que proposta você tem, diferente daquela que seja diferente daquele que o senhor passou no tampão para quem está com a saúde nos municípios? Candidato Davi, agora tem dois minutos para responder. Eu assumi o governo do Amazonas no pior momento da sua crise política e econômica e também na questão da saúde. 136 mil pessoas estavam na fila de espera de um exame, de uma consulta e de uma cirurgia. Nós instituímos um programa denominado Fila Zero, em que os amazonenses passaram a receber uma ligação do governo do estado. Seu Raimundo, você precisa de uma cirurgia? Compareça a unidade tal. Dona Maria, a senhora precisa de um exame? E assim nós zeramos diversos procedimentos na área da saúde. Como governador que estive também em 144 dias, Berg, nós ampliamos a oferta de vagas no Hospital Delfina Aziz, ampliamos para mais 120 leitos, abrimos os 11 centros cirúrgicos do Hospital Delfina Aziz, abrimos também para a população a oportunidade de fazer exames no parque de exames do Hospital Delfina Aziz. E assim, aquele hospital, que é o melhor hospital do Norte e Nordeste do Brasil, ali está a grande solução para os problemas da saúde do estado do Amazonas. Esse hospital, ele custa muito caro, porém, a população só usa 10% da sua capacidade. E quando estive governador, eu coloquei a ampliação do terceiro andar desse hospital, oportunizando a população do estado do Amazonas fazer os seus exames, as suas consultas e a sua cirurgia. Hoje, tudo o que nós fizemos, os 120 leitos foram fechados, os centros cirúrgicos foram fechados, pelo que eu sei, somente a UTI. É dessa forma que age o atual governo. E nós, e eu, quando estive governador, tive a oportunidade de resolver o problema da saúde pública. Fiz a minha parte, dei a minha contribuição e dei a minha colaboração. Portanto, tenho a expertise necessária, a experiência necessária para poder investir em saúde pública, ampliando as ofertas de exames, consultas e cirurgias e resolver o problema do atendimento na saúde pública do estado do Amazonas. O candidato Berg, agora, tem um minuto para a sua réplica. O nosso programa de governo, nós temos colocado que nós temos que ampliar os hospitais. Nós estamos colocando que nos municípios que têm mais de 80 mil habitantes, nós vamos criar hospitais. Hospitais em Parintins, hospital em Itacoatiara, em Manacapuru e um outro hospital na Zona Oeste, ali no bairro de São Raimundo, para que nós possamos desafogar, realmente, o pessoal que está na Zona Leste e na Zona Norte. E as pessoas que vêm dos municípios, onde tem uma carência maior, eles já ficam, realmente, nesses polos. Quem vem do Alto Rio Negro, fica no São Raimundo. Quem vem do Baixo Amazonas, fica em Parintins. Quem vem do Médio Amazonas, fica em Itacoatiara. Com isso aí, a gente pode acabar com essas filas. Você que está nos ouvindo, está nos assistindo, essas filas vão acabar, porque com esses hospitais, nós vamos ter condições de fazer com que as suas cirurgias, elas não possam ser adiadas. Nós temos que fazer de tudo, para que você não fique esperando a doença lhe matar, que ela está matando mais do que a nossa violência no Estado do Amazonas. Obrigado, candidato. E pela ordem definida por sorteio, quem deveria fazer uma pergunta agora sobre segurança pública seria o candidato Amazonino Mendes. Como ele não está aqui, eu vou dar dois minutos para o senhor, candidato Davi Almeida, falar sobre o tema da segurança pública. Eu tive a oportunidade de governar o Estado por 144 dias. Repito, no pior momento da nossa crise, da crise econômica. Inclusive, assumi com uma realidade a possibilidade de a polícia militar parar em função do não pagamento das suas promoções. Eu não prometi que iria fazer, porém, aquela responsabilidade estava sob minhas mãos. Eu fiz a maior promoção da história da polícia militar. Fiz a maior promoção da história dos bombeiros militares. Nós fizemos o pagamento da terceira parcela do escalonamento da polícia civil. Em 144 dias, colocamos 291 novas viaturas na capital e no interior. Colocamos à disposição 100 motocicletas que estavam paradas. Colocamos também à disposição 2 helicópteros que estavam parados. A você, policial, a você, cidadão do Amazonas, na nossa administração, na minha administração, a polícia vai ser valorizada. Nós vamos cumprir integralmente a lei 4044 das promoções. Estão asseguradas as promoções dos policiais. Nós vamos investir em tecnologia e vamos investir também em inteligência. Além de aumentar o efetivo da polícia militar e da polícia civil. Dando assim a sensação de segurança que a população tanto precisa. No nosso Estado, na nossa administração, a polícia vai ser respeitada pela população e vai ser temida pelos bandidos. Nós temos que trabalhar para que possamos dar segurança pública para a população do Estado do Amazonas. Hoje, vivemos o pior momento da segurança pública. E nós temos a convicção de que o problema da segurança pública vai ser resolvido pelos profissionais da segurança. Com a polícia presente, a polícia fazendo ostensivamente o seu trabalho. E assim, nós vamos implementar o maior programa de segurança pública diminuindo os índices de insegurança, na verdade, que nós estamos vivendo hoje no Estado do Amazonas. O Amazonas tem jeito, Manaus tem jeito, para mudar e resolver, Davi 40. Como o candidato amazonino não está aqui para a réplica de um minuto, a gente passa para a próxima pergunta, que vai fazer o Wilson Lima. E pelo sorteio, o tema que o senhor deve usar nessa pergunta é o tema da educação. Candidato, levando em consideração os números que foram divulgados recentemente pelo IDEB sobre o mau desempenho do Estado do Amazonas, principalmente no ensino médio, e sobre a necessidade de preparar os nossos jovens e a nossa massa trabalhadora para a indústria 4.0, quero saber quais são as suas propostas para melhorar a qualidade do ensino no Estado do Amazonas. O senhor tem dois minutos, então, para a sua resposta, candidato Davi. Valorizar os profissionais da educação. Professor, pedagogo, os administrativos precisam do reconhecimento e precisam da atenção do governo do Estado. Quando estive, ano passado, para resolver um problema, nós pagamos a maior abono da história da educação para os professores. Eu não sabia, cidadão amazonense, que cumprir a lei nesse Estado iria fazer tanta gente feliz. Nós abrimos a caixa preta do Fundeb. Aquilo que não se fazia e nunca se fez, nós fizemos de uma forma impressionante. Tanto é que eu recebo diariamente pessoas, professores, com contra-cheque de 14.400. Pessoas com contra-cheque, professores com contra-cheque de 20.000 em um só mês. Nós temos que valorizar os profissionais da educação. Nós temos que dar condições e infraestrutura para os nossos jovens e para os professores. Nós precisamos trabalhar também a proposta da segurança, da educação com as empresas do Distrito Industrial. Nós temos modelos de escola de tempo integral, da polícia militar. Nós temos as empresas do Distrito que nós queremos fazer as parcerias para que estas empresas, elas possam também adotar uma escola. E adotando uma escola, dotar essa escola de uma melhor infraestrutura, de uma melhor condição de ensino e aprendizado. Eu aprendi e eu entendo que até hoje não se deu o valor necessário para a educação para o Estado do Amazonas. Os governantes que tiveram a oportunidade de resolver fazem questão de esquecer a educação, porque faz parte de uma política pública. O esquecimento, tirar a pessoa, o direito da educação. Eu quero dizer que nós vamos revolucionar o Estado do Amazonas pela educação. A educação não é o melhor caminho para o crescimento de uma sociedade. Eu entendo que ela é o único caminho para o crescimento de uma sociedade. E na minha administração, professor, aluno, terão a atenção necessária para o Estado do Amazonas alcançar os melhores índices nacionais de educação. Pedrato Wilson, tem um minuto para a réplica agora. Nós precisamos preparar os nossos trabalhadores para a indústria 4.0, sobretudo os nossos jovens. Para isso, nós vamos ampliar o CETAM, vamos fortalecê-lo e levar para outros municípios do Estado do Amazonas, disponibilizando cursos que tenham relação com a vocação de cada região, que para desenvolver o setor primário, nós vamos precisar de gente qualificada. Nós vamos também recuperar laboratórios da Universidade Estadual do Amazonas. Vamos concluir obras que foram abandonadas, obras que foram deixadas pelo meio do caminho. Claro, vamos conversar com a comunidade acadêmica, que é a principal interessada nesse processo, para que a gente possa saber o que é prioridade no momento de recuperar essas unidades que foram deixadas pelo caminho, e elas são fundamentais para o desenvolvimento do Estado do Amazonas. Bom, e o último a perguntar nesse bloco é o candidato Omar Aziz. O tema que o senhor tem que usar nesse momento agora, candidato, é o tema interior do Estado. O senhor tem 30 segundos. Candidato Davi, qual é a sua proposta para o interior do Estado? Dois minutos para a resposta. Vamos verar o cronômetro ali. Pois não. Tenho falado e tenho dito que o interior do Estado do Amazonas, ele anda esquecido. Eu passei esse final de semana, no feriado, em 13 municípios. A situação é caótica, é desesperadora. As pessoas não acreditam mais na política e nos políticos, porque todos os que tiveram a oportunidade de resolver os problemas do interior não o fizeram. Nós precisamos dotar o Estado do Amazonas de uma capacidade de explorar as potencialidades do nosso interior. E essa potencialidade, ela pode ser explorada principalmente e unicamente com o zoneamento econômico e ecológico do interior do Estado do Amazonas. Eu deixei pronto uma proposta de zoneamento para o governo atual poder dar seguimento. Mas o atual governo simplesmente mandou vetar no orçamento a emenda que faria do interior a questão do zoneamento econômico e ecológico. Nós precisamos asfaltar os ramais e as vicinais. E quando estive governador, eu dei a ordem de serviço para o asfaltamento de mais de 480 quilômetros de estradas e vicinais, dando ao produtor rural, dando ao agricultor a condição necessária para ele produzir e escoar a sua produção, gerando mais emprego e renda. Nós temos como fazer que o interior do Estado do Amazonas, através do zoneamento econômico e ecológico, através do asfaltamento da BR-319, nós possamos baratear o custo amazônico e assim nós podemos produzir mais no nosso interior. Nós consumimos o peixe que vem de Rondônia, o peixe que vem de Roraima, a banana que vem de Roraima, a farinha branca que vem de Cruzeiro do Sul. O Amazonas, na minha administração, vai ser um Estado produtor de alimentos. Nós queremos transformar o Estado do Amazonas em um dos maiores produtores de alimentos a nível nacional e internacional. Só vamos desenvolver o interior do Estado do Amazonas através do zoneamento econômico e ecológico. Essa é a nossa proposta de desenvolvimento para o interior do Estado do Amazonas. Candidato Amar, agora tem um minuto para a réplica. Primeiro que não se desenvolve o interior sem regularização fundiária, sem técnica, tecnologias novas e mecanização. Isso coamenda a produção a um preço competitivo no mercado. Para você trazer o queijo que é produzido no Apuí, é mais caro chegar em Manaus do que é produzido em Minas. Então a gente fala sobre uma situação que a realidade é outra. Agora, você vai para o interior do Estado, qualquer agroindústria, o custo será muito alto. Por quê? A nossa matriz energética é cara. E a pessoa que vai produzir algo dentro dessa agroindústria, o preço final não será competitivo no mercado. Então nós temos que fazer uma logística, ter um custo barato da Amazônia, mas principalmente otimizar custo de produção com tecnologias novas, com conhecimento. E faremos isso no nosso governo, através do Centro de Biotecnologia da Amazônia e através do Fundo de Amparo à Pesquisa, para que a gente possa dar condições ao homem do interior. Obrigado, candidato. E a gente vai chegando ao fim de mais uma rodada. Eu vou pedir para o candidato Davi Almeida sair do público central, voltar para o lugar dele aqui. E a gente volta daqui a pouquinho com mais uma rodada do debate para você. TV em Tempo, eleições 2018. Tchau, 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 tchau.